Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, hoje com toda a igreja celebramos a terça-feira da segunda semana da quaresma. Nós estamos vivendo este tempo forte, que é o tempo da quaresma. O tempo da quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de renovação espiritual, é um tempo de transformação, é tempo de voltar para o Senhor. E as leituras que nós estamos ouvindo, elas nos ajudam a ir preparando o nosso coração, para que nós possamos no final desses 40 dias, celebrar com alegria a festa da Páscoa. E a primeira leitura que nós ouvimos na missa de hoje, na primeira leitura, nós vemos que o profeta Isaías, ele nos convida a abandonar o pecado, a buscar a justiça, a deixar de lado o mal, a procurar sempre fazer o bem. E nós somos chamados a isso, nós somos criados por Deus para o bem. Então, neste tempo da quaresma, nós temos que corrigir os nossos defeitos, os nossos vícios e sempre buscar o Senhor. Sempre viver na justiça e na paz. E Jesus, já no Evangelho, ele nos alerta, para não sermos como os fariseus e os doutores da lei. No começo, Jesus vai dizer que os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as vossas ações, pois eles falam e não praticam. Então vejam, Jesus chama a atenção dos fariseus e doutores da lei. Por quê? Porque apesar de conhecerem as leis, apesar de viverem dia e noite no templo, eles não viviam aquilo que pregavam, aquilo que anunciavam. Então, olhando hoje para nós, nós também temos que tomar cuidado para não sermos nós os novos fariseus e doutores da lei do nosso tempo. Nós temos que viver aquilo que nós rezamos, aquilo que nós acreditamos. Temos que colocar em prática aquilo que nós rezamos, o amor a Deus, o amor ao próximo, a justiça, o perdão. É isso que nós temos que viver. Porque Jesus vai dizer lá no finalzinho, pois quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Então, que através da humildade, que através da simplicidade de coração, que nós possamos sempre buscar ao Senhor, nos afastando de tudo aquilo que nos desvia do caminho de Deus. Então, que neste tempo da quaresma, que possamos pedir a Jesus esta graça. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.